E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E sim, pessoal, como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou mostrar os meus presentes de Natal para vocês. É isso mesmo, gente. Se você já está super ansioso para saber o que eu ganhei, do que eu achei dos meus presentes, levantando o seu like e também deixando muitos, muitos likes, porque estamos a semana de vídeos todo dia. Então, pessoal, peço desculpas para vocês, porque ontem não saiu o vídeo no canal, porque deu um probleminha na edição do vídeo, que demorou um pouquinho mais, mas para compensar, o vídeo que não saiu ontem vai sair um vídeo segunda-feira para vocês, compensando ao que não saiu ontem, que no caso foi quinta-feira, tá bom? E era só isso mesmo que eu queria falar para vocês. Então, continue aí no vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações e me seguir no Instagram, no TikTok, tá bom? Então, bora lá, porque eu estou super ansioso para mostrar tudo para vocês. Bom, pessoal, então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês... Cadê? Aqui. Gente, para quem não sabe, eu sou evangélico, né? E eu sempre vou para a igreja, essas coisas. E aí, eu fui... Eu me batizei, sabe? E aí, eu fui fazendo as aulas do batismo. E aí, já vou dar um spoiler para vocês. Eu não tinha uma bíblia, sabe? Para mim, fazer as aulas, assim, eu sempre pedi para minha mãe, sabe? E aí, como eu estou batizada agora, né? Eu me batizei... Não lembro. Mas eu me batizei e aí eu não tinha uma bíblia. Eu pedi para minha mãe bastante. E, gente, olha que bíblia mais linda que eu ganhei. Olha só isso. Olha, gente, que da hora. Tá vendo? Tá aqui escrito Jesus aqui em cima. Tem uma cruz. E aqui tá escrito... Saves? Saves. Não sei direito, ó. Não sei se dá para vocês verem. E atrás, gente, tem... Tá escrito assim, ó. Em ti, Senhor, me refúgio. Olha, gente. Tá vendo? Aí, aqui tem os negócios aqui atrás. E do lado aqui também tem escrito bíblia. Tá vendo, ó? Bíblia. Aí tem o... Esse bluzinho. Também aqui dos lados das folhas da bíblia. Tá vendo? Nas pontinhas. Elas são todas amarelas. Olha que detalhe mais legal. E aí, quando você abre, tem essa página aqui com as coisas da bíblia, livro da esperança. Aí, aqui tem a bíblia. E as coisas diversas aqui tem na bíblia, né? Que são muitas coisas. E aqui também vem um fiozinho para você marcar qual a página você parou. Bom, pessoal. Então, o próximo presente é um presente que eu acho que até vocês vão gostar aí de casa. Porque eu vou trazer esse vídeo para o canal. Vai ter diversos vídeos com esse presente que eu ganhei. Pois é. Olha só isso. Gente, quantas variedades de cores. Gente, eu sempre vi os vídeos e as pessoas estavam super falando desses lápis porque eles eram ótimos para pintar no branco e no preto, gente. É isso mesmo. E também naqueles papéis de cartões, sabe? Que você leva, às vezes, assim, para guardar papéis, essas coisas, sabe? Dá para você fazer com esse lápis também. E aí tem 24 cores, está vendo? Ó, tem 24 aqui. E aí, gente, são todos pretos. Estão vendo? Todos pretos. E aí tem as corzinhas aqui e embaixo, por eles serem todos pretos, embaixo tem as cores que eles têm. Está vendo? E aí, se vocês quiserem que eu traga vídeos de testão desses lápis de qual a minha primeira reação porque, gente, eu só abri aqui já para ver os lápis mas eu não testei eles ainda. Eu estou me segurando porque eu estou assim, sabe? Jesus, eu preciso. Mas eu precisava testar com vocês, tá bom? Então eu vou testar. Vejo bastante like para eu testar para vocês. Nossa, gente, estou muito feliz. São 24 cores ainda. Pessoal, a próxima coisa é um... um... como que você diz? Um acessório. Um acessório? Não. Um objeto que eu vou usar em meu corpo. Calma aí. Olha só esse chinelo. Nossa, meu cabelo. Olha, gente, que bonito esse chinelo. Olha. Ele tem esses detalhes aqui, tá vendo? De... Não sei o que é isso. De folha, sabe? Ele tem esse tecido aqui, tá vendo? Todo bonito assim. Ele tem esse símbolo aqui também, esse tecido. E aqui está escrito NORMI. MORMI. MORMI? Deixa eu ver. MORMI. MORMI. Se vocês tiverem ouvido um barulhinho assim, é a minha gata que está brincando ali com um giz de cera. De onde você te deu esse giz de cera, xerri? Gente, acho que ela mexeu nas minhas coisas ali. Tá. Ó, tá vendo que bonito? E eles são super confortáveis. Eu usei eles no Natal, no dia seguinte do Natal, de manhã, sabe? E eles são super confortáveis. Tem um cheirinho ainda de coisa nova, sabe? Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Que eu pensava que eu não ia ganhar mais porque bem antigamente no canal, se vocês verem, é um... Acho que o terceiro vídeo do meu canal. Ele... Eu andei de patins. Sabe? E aí, o meu patins já estava quebrado porque eu tinha um patins e aí eu fui na rua um dia andar. E aí, o parafuso por a rua cheio de pedrinhas, sabe? O meu parafuso, ele saiu e a minha roda ela saiu e eu não vi na rua. Estava de noite ainda. Eu fui no parque. Estava de noite e aí eu não vi e a roda acabou sumindo e eu fiquei com o patins sem uma roda. Mas o patins estava ótimo ainda. Eu consegui andar. Estava novinho ainda. E depois, eu fui andando, caí, estava todo estragado. E depois começou a ficar fedido. Eu não sabia cuidar do patins direito. E aí, eu adorava andar de patins. E aí, eu sentava com a minha mãe, como patins, mas eu falava assim, sabe? Ah, eu quero muito, mas talvez ela não compre. Gente, eu ganhei um patins novo. Olha só! Tcharam! Não sei se dá para ver para vocês, ó. Vendo um patins novo, ó. Gente, é o patins inline. Eu gosto mais desses patins inline do que daqueles... Como que é o nome? Tem patins inline, né? Tem o patins quad, que é que tem quatro robes. E aí, eu gosto desse daqui, que ele é reto, tá vendo? E aí, eu vou mostrar a minha mãe para vocês. Ele tem tamanho, aqui, ó. Tem tamanho 30 a 33, 34 a 33, 37, 38 a 41. Sorte que tinha 41, né? E eu caso 41. Só para dizer que eu fiz. ele veio nesse parque, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui. Veio o outro. E cadê o capacete? O capacete está ali. Será que eu pego? Preguiça. Vou pegar. Peguei! Ó, gente, vou mostrar o capacete para vocês. O capacete veio assim, todo bonitinho. E aí, tem essa partinha que você coloca no quiche, sabe assim? Coloca no quiche. E aí, ele é todo fofinho por dentro, ó. Não sei se dá para vocês ver ele no cabelozinho. E aí, vou mostrar também que tem... Eu acho que isso aqui é a joelheira. Tem que eu boto no joelho. Sério? Que você pega uma joelheira e bota no joelho? Nossa, eu sabia. Também tem a cotoveleira. E aí, gente, o meu patinho é esse daqui, ó. Eu só dei uma voltinha com ele aqui, dentro de casa, viu? Olha, gente, que lindo. Gente, sério, eu não fazia ideia que eu ia ganhar um patinho. Não fazia ideia, sério. E olha só, ele é todo prato aqui, tá vendo? e ele é ajustável, entendeu? Porque você pode colocar ele no número 38, 39, 40 e 41. E aí, o meu número é 41, né? Bom, aqui tem as rodas. Elas são todas, como se diz, meio transparentes, sabe? São meio transparentes. E aqui tem o freio, gente, que eu nem uso muito, porque no meu outro patinho, eu até quis tirar o freio, porque o freio, eu sei freiar sem precisar desse freio aqui, sabe? porque esse freio aqui, você só faz assim, e nem ajuda você frear direito. Você tem outro tipo de frear, que é o jeito que eu freio. Nossa, quanto freio que eu falei, né, Luís? Esse freio, aquele freio, tá vendo? Bom, pessoal, aí aqui tem a mufadinha aqui dentro, e aqui, ó, ele dá pra você fechar e abrir, e aqui o outro patinho é igualzinho, olha só, vendo, ó? Ele é igualzinho o outro, tem as rodas, tem essa chavinha pra você ajustar também, e ele é da marca, da marca Femmes, gente, da Super Semi, alguma coisa assim. Bom, e se vocês quiserem que eu trago novos vídeos aqui de eu andando de patins depois de muito tempo, tá bom? Deixem os comentários aí que eu faço com certeza pra vocês, porque eu tô muito ansiosa pra me andar com o meu patinho solo, uuuuh, gente, do céu, também se vocês quiserem eu dei um vídeozinho super antigo meu que eu gravei, vai tá nos cards pra vocês e também na tela final, tá bom? São aqueles vídeozinhos lá, ok? Olha só, gente, uuuuh, nossa, tô muito feliz mesmo. E, gente, o meu próximo presente é o que eu estou usando agora, é, que no caso é o meu ring light, ring light, é, gente, eu tava super precisando de um ring light porque a minha irmã, ela tem, né, ela é maquiadora e aí eu tava usando o dela e ela sempre me xingava, ah, não usa, porque vai estragar, é meu trabalho e aí sempre pediam pra ela e eu fui lá e ganhei um, gente, olha, ele vem aqui, aí vem essa perna aqui e o negócio é que você colocar o celular porque agora eu estou gravando com ele, mas eu vou mostrar um trechinho de eu gravando ele com o botinho, tá vendo? Ó, não liga pra xerri que ela tá ali atrás, mas ele é assim, tá vendo? Aí vem essa pecinha aqui que você encaixa o celular, tá vendo? E ele é todo grandão aqui e aí já tá ligado aqui na... E ele já tá ligado aqui também, tá vendo, ó? E aí é só eu fazer as simplicidades, ó, liguei e aí tem como você diminuir também, ó, diminuindo e aumentando e aí também tem como você mudar de cor, ó, mudou? Mudou, ficou amarelo, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, ó, ficou amarelo, ficou branco, meio amarelo, amarelaço. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero demais que vocês tenham gostado de todos os meus presentes que eu ganhei e também se vocês quiserem que eu faça vídeos de andando com meu patinho, de testando os meus lápis, de fazendo mais vários vídeos, deixe nos comentários também, deixe muitos likes aí, tá bom? Então, um beijão, fique com Deus e tchau e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!